e aí pessoal tudo bem com vocês sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e no vídeo de hoje pessoal queria mostrar pra vocês aqui a nossa plantação e o novo animal né que a gente comprou para colocar aqui no sítio vou virar aqui a câmera e vou mostrar pra vocês está aqui é um pouco feio mas é só pra proteger da chuva pessoal aqui no sítio vou virar aqui a câmera e vou mostrar pra vocês então pessoal aqui está a nossa plantação de machixe e feijão o feijão está colocando as florzinhas já feijão aí dessa florzinha sai abaixo e dá o feijão né já tem uns pés aqui que ele já tem ó esses aqui ó daqui a mais ou menos um mês ele já vai estar secando e aqui é uma x tá cheio de florzinha florzinha amarelinha cada uma dela é uma x deixa eu andar mais pra vontade que eu vou mostrar pra vocês o machista aqui é o começo aí aqui tem mais pouco deixa eu ver aqui é né cadê 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 aqui tem uns aqui tá pequeno ainda vou mostrar um grandão a vocês aqui ó tem uma aqui grande aqui tem outro ali tem outro ali tem mais outro cheio de abelhas as habilidade aqui pessoal elas fazem um trabalho muito importante aqui né que é levando um pózinho que tem de cada florzinha dessa quanto mais abelhas tiver na plantação é mais melhor ela vai dar né vai produzir aqui nosso milho que a gente plantou esse milho aqui provavelmente provavelmente ele não vai dar espiga né porque tá querendo colocar um pendãozinho aqui em cima aí já não produz espiga mas vai servir de ração para os bois a gente tá ali a gente plantou um mas primeiro ali em cima ó ele tá com uns espiga mas é bem miudinho então tá aí nosso plantinho lá até lá na frente lá na frente lá na frente naquele pé de árvore aí vem volta pra cá levado até ali em cima aí pra ali ali minha casa espéi de árvore ali E agora pessoal agora eu vou ali né vou mostrar pra vocês o novo piseiro né que meu pai comprou comprou por 1500 reais esse piseiro a gente tem mais quatro aí quando for mais tarde a tarde a gente vai colocar eles juntos tá aqui ó tá aqui ó um dia ensolarado hoje a minha casa tá aqui o portos 2 a casa lá embaixo então pessoal tá ali ó um bezerro é um bezerro nelore eu não vou chegar mais perto porque ele é ele é bravo pessoal ó mas ele é bonito deixa eu dar um zoom aqui é um bezerro nelore é um macho tá vendo que eu comprou por 1500 reais pessoal aí quando for mais tarde a gente vai colocar os outros agora agora ele tá aqui amarrado né aí a gente vai colocar junto aqui tem muita comida tudo verdinho graças a deus ó isso aqui tudo é comida tá ali comendo e aqui é nossa plantação aqui é a paisagem então pessoal esse é o vídeo de hoje né espero que vocês tenham gostado do vídeo mostrando um pouco aqui do sítio né muitas pessoas que pedem aí para mostrar o sítio aqui as coisas que eu posto aí muita gente assiste então tá aí o sítio para quem tem curiosidade de ver tô aqui ó embaixo desse pé de árvore aqui chamado de pé de cérebro bastante grande eles são e dá uma sombra boa essa frutinha aqui é a cimento dele essa fruta aqui pessoal ela serve de remédio isso aqui você pega ela aí você coloca na água para ferver aí você bebe a água isso aqui ajuda muito pessoal se você se sente do assino na costela é pedra dos vinhos aí ajuda bastante aí aqui também tem uma plantaçãozinha que eu tô começando agora de de meu nome de mamão aí tá aqui pessoal as mudinhas bonitinhas mostram minha murcha mas isso é normal aí tá aqui pessoal aí espero que vocês tenham gostado né mostrando aqui um pouco do sítio aqui no sítio pessoal é bem preservado aqui a gente tem muito pé de planta tem muita sombra ali em cima desse radical ali aqui ó na caveira que os passarinhos fazer minhas rechinóis né os canários tá aí pessoal sei que tá gente tudo verdinho cheio de pé de árvore valeu vocês gostaram desse vídeo peço que deixe um joinha aí beleza e se quiser também pode deixar um comentário aí que eu vou estar respondendo todos eles viu um abraço e fiquem todos com Deus